Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou escritor de Salto Bucro aqui em Doitua, Centro Nacional do Paraquedismo, hoje é sábado, um dia molheiro pra caramba, de sol, e um cara muito doido aqui que é o Alessandro, e aí Alessandro, chega aí, tudo bom? Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? Saltar de que cara? Paraquedas. Não tinha nada melhor pra você fazer hoje. Não? Quem que veio com você? Oi, Solange, tudo bom? Então tá bom, quem mais que veio com você? Canhão, aqui. E aí, Canhão, beleza? Show, dá um abraço aí a todo mundo. Aêêêêêê! Bom, é isso aí, vamos entrar no avião, vamos lá pra cima que o sol tá bonito para caramba hoje. Vamos. Doze mil pés de altura. Aêêê! Eeehee! 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 Uuuu! Valeu! Eeehee! Olha! Valeu! 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 Eeehee! Eee! 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 Valeu! Eee! 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 Bem-vindo a Queda Livre, bem-vindo a paraquedismo, bem-vindo a terra de novo, direto lá de cima, né? Sensalzão bonito, valeu. É isso aí, galera, Queda Livre Boituba Brasil, valeu? Valeu!